Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta sexta-feira, 16 de agosto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai participar no fim da manhã de uma solenidade pelo Dia Internacional da Juventude. À tarde, ele vai se encontrar com atletas medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. A delegação Brasileira emplacou o melhor desempenho da história, com 171 medalhas. Hoje também vai ter entrevista coletiva do ministro da Educação, Abraham Ventral, e do presidente do INEP, Alexandre Lopes, sobre o Enem Portugal. O programa vai permitir que o estudante use a nota do Exame Nacional do Ensino Médio em processos seletivos de instituições de educação superior portuguesas. E não se esqueça, durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Bom fim de semana. Tchau.